Onde estão de trago? Andariam o chão balde Ainda o que eu lhe respeito Parece um pouco de bomba Onde está o pão de fome Argo frio, ter de beira Argo frio, só aquecer Ver a aldeia, na fraudeia Onde foi pra mim que o chão gostei Onde está o pão de fome 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 Onde está o pão de fome